Então amigos, primeiramente eu quero agradecer aqui ao Valdecir do CF Criadores de Canários BR por ter me passado o contato do Pívaro. Um grande abraço, Valdecir, muito obrigado. E amigos, confira lá o canal do Valdecir CF Criadores de Canários. Olha só que canaril fantástico, mas não é só isso aqui não. Então, nós vamos fazer um outro vídeo mostrando aqui os outros canários que ele tem, que ele cria. Olha aqui, ó. Mas vai ser no outro vídeo. E aqui um terceiro compartimento. Outras raças. Como eu disse, ele cria frisado do sul. Cria também o Gloster e o famoso Pívaro. O creche, pelo que eu entendi, ele só tem alguns exemplares aí. Então amigos do Ninho do Canário, que bom que estamos juntos mais uma vez. E nós estamos aqui em Londrina, Paraná. E vamos conhecer agora uma nova raça de porte, homologada, já aceita no Brasil, o Pívaro. E aqui está o pai da criança, o Marcelo Pívaro. Ele vai nos falar dessa nova raça, como ela surgiu, quando ela surgiu e quais são as características do Pívaro. Então amigos, aqui é toda uma bateria de Pívaro. E aqui é a mesa julgadora do Marcelo, aonde ele julga os seus próprios canários, antes de levar para as competições. Ele tem também outras raças, como o frisado do sul, o Gloster. E mais alguma outra? Não, somente três raças. Mas a raça que nós queremos destacar agora é o famoso Pívaro. Vamos ver aqui, conhecer. É a primeira vez que eu estou vendo ao vivo aqui essa raça. Marcelo, vem comigo aqui e vamos acompanhar. Pelo que eu entendo, você começou isso aí a partir ou um pouco antes de 2008? Um pouco antes de 2008. Como é que foi esse início? A intenção era melhorar o tofete do Gloster, trazendo a característica do Crest. Então você cruzou Gloster ou Gloster com Crest? Com Crest. Para melhorar o tofete do Crest? Para melhorar o tofete do Gloster. Ah, do Gloster. Exatamente. E no meio do caminho, eu visualizei que eu tinha criado uma nova raça e não melhorado o Gloster. Porque o tofete do Gloster, pelo estandarte, ele não pode cobrir nem o bico e nem os olhos. E o Pívaro, ele cobre o bico dos olhos. Então, na realidade, eu não poderia colocar um tofete tão grande no Gloster que eu estaria saindo fora dos patrões da raça. E em visita, o Ayr e o Flor de Norbegatão, que estão em casa, e concordaram comigo que realmente era uma nova raça. E aí, daí em diante... O Bigatão é juiz de canário, né? É juiz de canário. Ele é juiz de onde, ele é o Bigatão? O Bigatão é de Londrina. De Londrina. E o Ayr, ele é um dos veteranos, criadores de canário e diretor da FOB de São Paulo. Aí eles viram, olha Marcelo, você está criando uma nova raça de canário. Aí você, a partir daquela data, começou a trabalhar, fixar as mutações no canário para surgir a nova raça, é isso? Exatamente. Isso foi, então, a partir ali de 2008 que você teve contato com o Bigatão, né? Exatamente. 2008. Então, veja só. Hoje é 2022. 2022, pelo que eu sei, de 2008, apenas em 2018, é que os juízes da FOB começaram a julgar o canário para o processo da homologação? Exatamente. Então, veja que não é uma brincadeira assim, ó, eu vou criar uma nova raça, vou cruzar dois aqui e tal, eu vou criar uma nova raça de canário. Não, é um processo longo aí, que levou dez anos para, mais de dez anos para o início de uma homologação que se efetivou na FOB aqui no Brasil em 2021, no ano passado, né? Exatamente. E hoje já o pívoro está no manual de julgamento da FOB, né? Esse ano ele já vai estar no manual de julgamento da FOB. Olha só, uma nova raça de canário, de porte, a primeira raça de canário de porte homologada pela FOB, pela OBJO, brasileira, que já vai estar no manual da FOB, de canários, e é uma raça aqui do Paraná, de Londrina, que recebe o nome do seu criador, Marcelo Pívaro, e que está também num processo, né, Pívaro, de ser reconhecida pela PON, né? PON, exatamente. Confederação Nitológica Mundial. E já está o processo lá e poderá ser uma raça mundialmente reconhecida de canários. Então, vamos falar um pouquinho mais agora da característica da raça e vamos vendo aqui os exemplares. Alguém pode dizer assim, ó, ah, mas isso aqui parece um, 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 um Gloster um pouco maior, ou um Crest um pouco menor? Óbvio, é lógico, meu amigo, que isso vai parecer com algum canário. Todos os canários, as raças, elas vieram de cruzamentos de outras raças. Por exemplo, um Oso, parece com um Scotch, é uma miniatura do Scotch. É, um Norb, que pode, um Gloster pode parecer com um Norb, pode parecer com um Crest, todas vieram de outras raças. Então, aqui foi Crest e Gloster. Só que fixaram-se nesses canários três diferenças, né? Para uma raça ser reconhecida, tem que ter pelo menos três diferenças de outras, né? Três diferenças. Porém, o Pívoro, ele tem sete diferenças do Gloster. Repete para nós, o Pívoro tem sete diferenças do Gloster. Tá, vamos pontuar aí, daqui a pouquinho, as diferenças do Gloster e também do Crest, né? Exatamente. Ele não é um canário que tem o tamanho do Crest nem o tamanho do Gloster, né? Ele fica mais ou menos em 14, 15 centímetros. O tamanho dela é 15 centímetros, podendo variar entre 14,5 e 15,5. Aonde, com 14 é desclassificado e com 16 também é desclassificado. Olha, e é um canário muito bonito. Eu me enganei com o canário. Olha, ele é mais bonito que o Gloster e mais bonito que o Crest, né? Eu estou vendo que o rabinho dele aqui já é uma diferença, né? Ele tem penas que ficam aqui para o rabo de galo, né? Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui. As cores. Todas as cores são admitidas? Todas as cores são admitidas. As duas cores. Com topete e 15 cores sem topete. 15 cores com topete e 15 sem topete. Inclusive, fator vermelho? Inclusive, você pode carotenar ele para ele ficar avermelhado. Você tem que ver que isso não... Como se consegue carotenar um canário desse? Cruzando com o outro de fator vermelho? Não, né? Ele vai estragar a raça. Não. Olha, Marcelo. É muito bonito. E uma pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Além de você, já tem pessoas criando o pívoro no Brasil? Eu não tenho conhecimento, mas esse ano todos os canais que eu levar para o Campeonato, os criadores que quiserem adquirir estarão disponíveis. A venda. A venda para o futuro. Você ainda não tinha vendido para ninguém? Não, ainda não. Bom, então não tem ninguém criando além dele porque ele não tinha aberto ainda o plantel, não estava esperando toda a homologação, todo o processo, né? Você ter um número suficiente de matrizes e tudo mais. Mas a partir de agora você vai começar a abrir. Esse ano, se Deus quiser, a intenção é disponibilizar para futuros apaixonados. E a nossa ideia, e isso é bom que aconteça, não é, Marcelo? É que, assim como nós temos muitos criadores de Gloucester, de Crest, de Norvish, de Frisados, também haja no Brasil, e por que não dizer logo no mundo, criadores de pívoro. E você poderá ser um criador de pívoro. Aonde, então, a partir, você falou que vai colocar a exposição, em que local a venda? A partir de que momento? A partir do Campeonato Brasileiro de Itatiba. Ah, tá. Então, a partir de Itatiba, nesse ano? Nesse ano. Você já vai ter cenários lá disponíveis? Exatamente. Qual vai ser a data mesmo do brasileiro diciano? Ela inicia dia 7 e 8, onde existe a sumprida dos pássaros, o demônio, que existe os julgamentos. E vai até o término do brasileiro, que é 17, 10 de julho. Olha, que canário lindo. Que canário lindo. Olha aqui a beleza do pívoro. E aqui do lado desse glóster, o pívoro. Então, olha a diferença de tamanho. Glóster aqui. E o pívoro aqui. Vamos colocar agora um creste. Porque ele veio do creste e do glóster. Então, agora nós colocamos um creste aqui do lado do pívoro. O pívoro que estava grande, ficou pequeno. Porque olha só o tamanho do creste. Olha só o bicho. Quantos centímetros tem um creste? Crestes acima do 16. O pívoro, 14 e 15? Entre 14 e meio e 15 e meio. E o glóster? Até 12.9. Então, olha o tamanho do glóster. Olha o pívoro. Parece? Sim. Assim como todos os canários de raça têm algum parentesco com outros e se parecem, porque vieram de outras raças, logicamente o pívoro se parece, mas não tem nada mais a ver, é totalmente diferente nas suas características do glóster e do creste. E é o que nós vamos ver agora, falar agora, né Marcelo? Quais são as diferenças reais, não só o tamanho, que dá para ver facilmente, mas outras diferenças em questão de topete, em questão de cabeça sem topete, em questão de cauda, né, de rabo, do pívoro, em relação ao glóster, ao creste. E é agora que nós vamos lá. O manual sai esse ano, 2022, com todo o standard do pívoro. É isso, né Marcelo? Exatamente. Apareceu já na revista Brasil Litológico, né? Exatamente. As características da raça, é o que nós vamos mostrar para vocês aqui. Mas vai sair no manual de porte da OBJO. O que é isso aqui, Marcelo? No início da reunião, aqui, da sua visita, nós comentamos sobre o procedimento para se registrar uma nova raça. em julho de 2016, nós enviamos uma carta para a FOB e a OBJO, iniciando o processo da raça. Para você iniciar uma raça, primeiro você precisa oficializar a sua intenção. Quando você oficializa a sua intenção e esse documento chega a FOB e a OBJO, eles comunicam a nível mundial que está nascendo uma nova raça. A partir do momento que a FOB tem conhecimento que é uma nova raça, ela solicita um standard. O que é o standard? O standard nada mais é que é um capítulo do manual, onde todas as raças já têm... O seu padrão definido? Sua origem, o seu histórico, né? Aí depois vem... O pássaro ideal daquela raça. Os comentários sobre a tabela de julgamento, que é a qual o criador também tem que fazer essa tabela e enfatizar as características que ele acha melhor, ou que ele conversou com alguns juízes, né? Foi o meu caso que eu conversei com o Ayr, conversei com o Bigatão, onde depois, durante o julgamento, todos os juízes do corpo da OBJO foram falando, olha, essa aqui é uma característica muito importante, que nós temos que dar uma relevância na raça e nós fomos aprimorando todo esse manual, que para chegar a um ponto onde a gente possa inserir isso dentro do contexto de um livro, que esse livro é editado a nível mundial. Sim, o manual é nível mundial, né? Exato. Eu falo OBJO, que é a Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia. E o pívoro vai entrar no manual agora, esse aqui é 2020, vai entrar na 2022. Exatamente. Mas aqui já na revista do Brasil Ornitológico, de todos os que são sócios de algum clube ornitológico recebem essa revista, é uma revista trimestral, né? Exatamente. Aqui nós já temos, ó, nova raça de canário, de forma e posição, é apresentada para juízes durante a 67ª Campeonato Brasileiro, foi em 2018, 2018 que começou esse processo aí. Mas, como nós já falamos, o pívoro aqui, ele começou o processo no canário dele em 2008, antes de 2008, antes de 2008. Veja quanto tempo leva. E aqui já tem uma tabela, pívoro? Tabela de julgamento. Tabela aqui de julgamento já. Que é o que vai para o manual. Que é o que vai para o manual. Mudou alguma coisa? Eu não me recordo se mudou alguma coisa, porque faz dois anos que eu não olho. Então ele já foi julgado, pelo que eu sei, já recebeu a pontuação, ele conseguiu passar da pontuação mínima no primeiro, né? Que era 87 pontos. Exatamente. Ele passou tranquilo nessa pontuação, já alcançou 90 pontos também, né? Já teve canários campeões, né? Ele passou de 92 pontos, inclusive julgado também com o juiz Congo, que é o juiz nível mundial também, aqui no Brasil. Olha só, tamanho, 14 a 15 centímetros, ideal 14,5. Corpo, peito bem largo, redondo e cheio, sem frisuras, dorso largo e quase plano. Prumagem, sem frisos, sedosa, brilhante, abundante, longa, aderente ao corpo, exceto nos flancos, todas as coisas admitidas, inclusive pássaros carotenados. Posição 60 graus com horizontal, cauda alinhada ao dorso, fechada proporcional, penas ligeiramente fletidas, coxas encobertas, canelas curtas, pássaro com pena de galo pode ser admitido, né? E cabelinhos na nuca serão mais valorizados. Vamos ver aí no canário. E condição geral, tá aí, ó, cabeça do pívoro, sem topete, cabeça do pívoro com topete. Inclusive, vocês vão ver que na revista de 2018, o tamanho de ela era 14,5. E por orientação dos juízes da fóbia, foi solicitado a mim que aumentasse esse tamanho pra distanciar mais do glócea. Hoje, o tamanho ideal do pívoro é entre 14 e 15,5 e o ideal em 15. Parece que não, mas ele ficou mais distante do glócea e também mais distante do creche. Então, é um pássaro realmente bem intermediário, onde ele não invade o tamanho do glócea e muito menos o tamanho do creche. Então, vamos lá olhar agora mais de perto o pívoro. E o Marcelo vai falando das características. Vamos começar aqui, Marcelo, com aqui um exemplar sem topete. Fala pra nós. Primeira característica importante da raça, pra não estar misturando com outra. É o tamanho. No estandarte, ele pode estar acima de 14 e abaixo de 16. São os limites que essa raça está permitida pelo manual e que é um fator desclassificatório a partir do momento que ela tenha menos 14 ou mais de 16 centímetros. Onde o tamanho ideal é 15 centímetros. O que mais? Essa é uma raça que, quando se diferencia do creche também, é um corpo mais alongado, com o peito redondo. Certo? A posição do pívoro é entre 60 e 70 graus. A do creche é 40. O que mais? O pívoro, ele pode ter um dorso plano ou negativo, que eu falo. Já o creche é um plano positivo. É um dorso pra cima. E a cabeça? A cabeça do pívoro e do creche são muito parecidas. Tanto a cabeça com ou sem topete. E aí, entra uma diferença radical do glóster. Por quê? A cabeça do glóster é uma cabeça redondinha, onde os olhos são visíveis. Tanto no pássaro com ou sem topete. Como assim? Não entendi. O topete do pívoro, ele é obrigatório cobrir os olhos e o bico, você olhando por cima. O glóster não. O glóster é você ver a pontinha do bico. O topete não pode tampar o bico totalmente. Essa é uma diferença muito grande do glóster. No pívoro tampa. O pívoro tampa. Você olhando de cima, você não vê o bico dele. Outra coisa, o topete dele tem que ser bem abundante. Se você colocar uma moeda de um real, ele tem que cobrir a moeda de um real e ainda passar um pouquinho. Exatamente. Passar o tamanho de uma moeda de um real. Seria o ideal. O topete do pívoro, para mesa de julgamento, tem que ter no mínimo 3 centímetros. No mínimo. Então, é uma outra expressão muito grande do glóster. Bom, também é um topete com um ponto central, né? Redondo. Redondo. Só que maior do que o topete do glóster. Exatamente. E o que não tem topete à cabeça não é redonda, né? É meio achatada, né? É isso. Ela volta para a cabeça do creche. Onde é uma cabeça descartada e a fronte do topete, da cabeça do canário sem topete, ela não é arredondada. Ela tem um ângulo mais ou menos de 90 graus. Com bastante sobrancelha? Muita sobrancelha. O que mais? Mais alguma característica? O glóster, ele tem um leve, ele não tem pescoço. O glóster ideal... Curtinho sem pescoço? Bem curtinho. Já o pívoro, ele tem uma pequena marcaçãozinha de pescoço. É bem assim, discreta, mas você, na medida mesmo, você consegue visualizar essa marcação de pescoço. E a cauda aqui, ó. Estou vendo uma diferença aqui, ó. A cauda. A cauda do pívoro, ela é um pouco mais alongada, obviamente, porque a área é um pouco maior, e ela tem o rabo de galo. Que é essa peninha que está saindo ali, e não está unida às demais, né? Vamos ver aqui. Ó, aqui também tem, né? Inclusive, como guiador, na preparação do canário para essa produção, nós temos que tomar muito cuidado, porque a sua apena se desprende muito fácil com o rabo do canário. Na hora que você vai fazer limpeza do canário, elas costumam sair. Tá? Então, é um trabalho muito delicado na hora da preparação dos pássaros para campeonato. Então, no mínimo, para ser uma nova raça, teria que ter três características, mas o pívoro tem mais de três diferentes. No caso do Gloucester? Não, em relação a Gloucester, o Crest... Tem mais de três diferenças. Das raças que ele oriunda, tem mais de três diferenças. Mais de três diferenças. Do Gloucester tem mais de três, e do Crest... Tem cinco diferenças. Cinco diferenças. Exatamente. Ó, vamos colocar aqui de volta, aqui, ó, para você ter uma noção. Olha só. Olha só. Gloucester. Vamos puxar aqui. Olha aí, o pívoro. Olha como o pívoro é grandão. Grandão, né? Tá, mas e agora? Quando a gente coloca um Crest, as duas raças que deram origem aqui ao pívoro, o pívoro ficou pequeno, né? Ficou pequeno em relação ao Crest. Olha aí. Era uma lacuna que havia no manual entre Gloucester e Crest. Não havia nenhuma outra raça. Não. E agora, agora existe já no Brasil reconhecida essa raça aqui, o pívoro. Olha aqui, pessoal, agora, três exemplares com topete. Os da ponta deram origem ao do meio. E vamos ver, ó, a diferença. O pívoro. Que veio do Crest. Olha o tamanho do bicho. E que veio também do Gloucester. Olha o tamanhinho do bicho. Tendendo ao diminutivo. Então, há uma diferença visível assim, muito fácil. O pívoro fica como um intermediário. É aquela lacuna que faltava entre o Gloucester e o Crest. E com características distintas. Com diferenças distintas dos demais. Não é um Gloucesterzinho crescido, nem um Crest diminuído. É um canário único. É outra raça já homologada aqui no Brasil. E já reconhecida. Uma nova raça de canário de porte. Pívoro, pega a tua criança aqui. Pega a tua criança aqui. Você que é o pai dela. E ele tem o desejo que isso se multiplique. Que muitos criadores passem a criar o pívoro. Esse é o prazer dele. Essa vai ser a alegria dele. A multiplicação na mão de criadores dessa linda raça pívoro. Muito obrigado, Marcelo Pívoro, por nos receber aqui. Pívoro é um sobrenome italiano. Descende de italiano. E combinou muito bem com o canário. Deus te abençoe aí que esse lindo pássaro se multiplique pelo Brasil e pelo mundo. Amém. Um abraço a todos vocês. E lembre-se sempre, amigos, que mais do que nunca, você viu aí, criar é trazer mais vida para a sua vida.